O canto do negro é o lamento, na senzala do senhor O canto do negro é o lamento, na senzala do senhor O negro veio de Angola, fazendo sua oração, na promessa da riqueza, só ganhou a escravidão O canto do negro é o lamento, na senzala do senhor O canto do negro é o lamento, na senzala do senhor Depois de duro trabalho, de maltrato e sofrimento Chibata comia toda hora, sem roupa, sem água e alimento Depois de duro trabalho, de maltrato e sofrimento Chibata comia toda hora, sem roupa, sem água e alimento O canto do negro é o lamento, na senzala do senhor O canto do negro é o lamento, na senzala do senhor E com risa e brincadeira, paciente ele esperava Capoeira dava aviso, quando alguém se aproximava E com risa e brincadeira, paciente ele esperava Capoeira dava aviso, quando alguém se aproximava O canto do negro é o lamento, na senzala do senhor O canto do negro é o lamento, na senzala do senhor O canto do negro é o lamento, na senzala do senhor O canto do negro é o lamento, na senzala do senhor O canto do negro é o lamento, na senzala do senhor Só ganhou essa vida O canto do negro é o lamento Na senzala do Senhor O canto do negro é o lamento Na senzala do Senhor O canto do negro é o lamento Na senzala do Senhor O canto do negro é o lamento Na senzala do Senhor